Olá pessoal, eu sou a Josi, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje o review desse teclado Apex 350 da SteelSeries. Ele é um teclado gamer RGB e hoje eu vou estar trazendo o review dele aqui pra vocês no canal. E se você quiser ganhar ele, é só você dar sub lá na minha live na Mixer. Assim que nós atingirmos 10 subs, eu vou sortear ele para os subs. E todo mês vai ter um sorteio especial para os subs. O primeiro vai ser deste teclado da SteelSeries, o Apex 350 RGB Gamer. Aqui então o teclado da SteelSeries, o Apex 350 RGB. Eu liguei ele aqui na minha porta USB pra mostrar pra vocês como ele é iluminado e tem 5 zonas que vocês conseguem configurar e mudar as cores. Eu vou mostrar já pra vocês como se altera as cores do teclado na engine da SteelSeries. Ele é um teclado desenvolvido com a tecnologia da SteelSeries que possui anti-ghost e menor tempo de resposta, sendo mais rápido que alguns teclados mecânicos. E tem teclas Cherry. Como exemplo disso, o time da Fnatic, durante todo o tempo de patrocínio da SteelSeries, optava por utilizar essa série Apex 350. Ele é um teclado Gamer semi-mecânico RGB. E possui várias possibilidades de configuração das teclas macros, que são teclas que podem ser customizadas por você. Ele também possui configurações multimídia. O legal das teclas macros é se você estiver jogando Fortnite, por exemplo, você pode configurar as teclas pra você construir ali a casinha, abrir uma pautinha, construir a escada, é bem legal. Ou se você joga um MOBA, tipo League of Legends ou outro MOBA, você pode configurar alguma tecla pra executar uma função de combo ali do seu personagem favorito. Então isso é bem legal porque ele tem várias teclas que você consegue configurar aí pra fazer a função de macro. Uma coisa também legal desse teclado é que ele possui teclas low profile, que são as teclas mais baixas. E isso serve pra você ter uma maior resposta ao toque. Então como a tecla é mais baixinha, só com um simples toque ela já executa a função. Então é super diferente daquelas teclas que são mais altas, que você demoraria o dobro do tempo pra estar apertando ela. Então tem uma resposta rápida ao toque. E eu achei bem legal esse teclado porque ele possui a tecla espaço bem grande. Então você não vai ter dificuldade ali em apertar o espaço. Ela é bem grande assim, tem a largura de dois espaços. Ele também possui iluminação custom através do software da Shoe Series. E o mais legal é que ele possui cinco zonas configuráveis, que permite você setar cores diferentes pra cada área do teclado. Então cada área aqui você pode deixar com cores diferentes pra você diferenciar ali e deixar o seu teclado bem colorido, bem legal. Agora vamos ver o software da Shoe Series aí com Apex 350. Acabei plugando ele aqui nas minhas duas portas USB. E vamos ver que são todos os produtos da Shoe Series que eu tenho. Eu uso atualmente o teclado Apex 750. Vou clicar aqui no meu outro, que é o Apex 350, que é esse aqui que é o teclado do review. Na hora que você clica, você abre e daí você tem todas as teclas que podem ser configuráveis. O legal é que você pode mudar a cor de tudo, inclusive aqui do logo. Vamos mudar ele pra azulzinho. Ficou já azulzinho, vocês conseguem ver aqui, ó. Ficou azulzinho. Você também consegue configurar as cores aqui por zona, então você pode mudar elas aqui. Aqui eu vou mudar, vamos colocar um rosinha pra mudar. Ó, já mudou aqui na tecla super rapidinho. Então são cinco zonas que você consegue mudar. Aqui uma, duas, três, quatro e aqui cinco. É que você consegue fazer várias configurações individuais aí em cada tecla, inclusive configurar macro. As teclas deles são padrão americano e ele tem 22 teclas ergonomicamente levantadas pra você configurar macro no teclado. São essas teclas aqui. E com essas 22 teclas que você pode configurar macro, é macro pra caramba. Você pode configurar várias teclas pra vários jogos que você joga melhorar aí o seu desempenho. Tô me imaginando lá no Fortnite construindo e configurando várias teclas pra casiga, pra escadigas e outras lá. Vai ser bem legal e também pro meu lolzinho que eu amo jogar. Eu tirei ele da porta USB pra mostrar pra vocês que ele possui duas portas USB aqui no cabo dele. O cabo dele é de nylon e tem 1,80m segundo as especificações aí da 2 Series. 1,80m de cabo é bastante cabo aí pra você. E você também possui duas portas USB aqui no hub do teclado. Legal que você pode colocar um pendrive, colocar o seu mouse, se você tiver mousepad RGB, você pode colocar também. A XSeries tem aí mousepad RGB, inclusive eu tenho um, ele é muito bom. Você pode ligar o seu headset, então tem mais duas portas USB aqui pra você. O teclado ele também possui suporte pra XSeries Engine 3. E aqui atrás vocês podem ver que ele possui 4 pezinhos, os 4 pezinhos de borracha pra não derrapar na sua mesa. Ele é bem fininho, olha aqui a largura dele, low profile. Ele é bem fininho e as teclas também. Vou mostrar aqui pra vocês. Comente aqui pra mim nos comentários o que você achou desse teclado da XSeries, o Apex 350 RGB. E comenta também se você quer ganhar um teclado igualzinho a esse. Se você quiser participar do sorteio, ele tá rolando lá nas minhas lives, na Mixer. E pra você participar é só se tornar sub. Assim que a gente atingir 10 subs, eu vou sortear ele pra vocês, beleza? E todo mês tem sorteio aí especial para os subs. E aproveita e compartilha esse vídeo aí com o seu amigo. Quem sabe esse não é o teclado que ele tá procurando aí pra esse final de ano, pra dar de presente aí. Ou até mesmo você dar de presente pra alguém. É bem legal, pessoal. Muito obrigada por acompanhar o vídeo. Um grande beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.